Cuide muito bem do início do seu dia, que o resto do seu dia cuidará de si mesmo. Livro, O Clube das 5 da Manhã, por Robin Sharma Para a maioria de nós, acordar às 5 da manhã só é completamente desagradável, a maioria de nós prefere passar mais tempo na cama de manhã e não se esforçar para acordar um pouco mais cedo que precisa. E se eu disser que acordar às 5 da manhã foi a chave do sucesso no livro de Robin Sharma, O Clube das 5 da Manhã, No livro ele ilustrar sua crença de que acordar cedo é a chave para produtividade e sucesso. A história mostra um bilionário que decidiu orientar um artista com dificuldades e a primeira coisa que ele resolve ensinar é a importância de ganhar amanhã. Mas como você pode ganhar a sua manhã? O primeiro conceito é a hora da vitória, acordando às 5 da manhã. Não é bom se você levantar e ficar perdendo tempo até 7 ou 8 horas da manhã, não fazendo nada de produtivo. Sharma apresenta um plano estrutura de 20, 20 e 20 minutos entre 5 e as 6 horas da manhã. Se você conseguir ajustar esse horário, depois, tudo no seu dia. Encontrará um modo mais fácil de se encaixar. Como você deve ter imaginado 20, 20, 20, divide a hora em 3 fases. Os primeiros 20 minutos é sobre se mover, isso pode ser um rápido treino cardiorrespiratório, yoga ou algum levantamento de peso. O objetivo é aumentar a frequência cardíaca e suar, fazendo seu corpo liberar cortisol imediatamente ao acordar. O exercício matinal nos leva ao estado cognitivo perfeito. Nos próximos 20 minutos, reflita. Este bloco sobre focar e pensar com clareza. Aproveite e anote o que você precisa realizar no dia seguinte ou em um diário sobre qualquer coisa que esteja em sua mente ou que está incomodando você. Pratique um pouco de meditação. No último bloco das 5 horas e 40 minutos às 6 da manhã, os últimos 20 minutos da Hora da Vitória. O foco é no aprender. Leia um livro, ouça um podcast ou estude um tópico que atualmente te interessa. Existem coisas que queremos evitar quando estamos começando o plano 20-20-20, e embora você esteja acordando às 5 horas da manhã, isso pode significar que você só está recebendo algumas horas de sono. Então você precisa olhar para a sua rotina noturna, para ter certeza de que você está tendo mesmo de 6 a 8 horas boas de sono. Como diz o ditado, você não pode queimar a vela em ambas as extremidades. O plano 20-20-20 não é uma regra fixa, é apenas um ponto de partida. Se você resolver fazer os exercícios com meia hora e apenas 10 minutos de reflexão, faça isso. Ou se você quiser ler um livro ou fazer as reflexões antes de se exercitar, faça isso. Personalize sua rotina para a sua personalidade. Apenas tente obter cada uma das sessões concluídas. O próximo conceito que examinamos é o hábito. O autor usa o Taj Mahal como exemplo perfeito para uma criação e cultivo de hábitos. O Taj Mahal levou 20 anos para ser concluído, com um pouco de força de vontade e muita persistência. O prédio foi finalmente terminado. Você precisa fazer o mesmo, um pouco de força de vontade para colocar tudo em ordem e muita persistência para conseguir fazê-los chegar ao ponto em que estará no automático e você não precisa mais pensar nisso. O próximo conceito do autor são os quatro focos. As pessoas de sucesso tendem a se concentrar melhor do que as pessoas comuns. O primeiro é o foco de capitalização. Cada um de nós tem certos dons que nascemos, dons que vieram automaticamente, devemos procurar cultiva-los para que eles possam realmente nós ajudar a ter sucesso. O segundo foco é eliminando distrações. Hoje no mundo das redes sociais é mais fácil do que nunca se distrair, a menos que você defina cuidadosamente as configurações do seu smartphone. Ele pode te alertar com notificações quase constantemente ao longo do dia causando distrações e impedindo você de ser capaz de se concentrar em algumas tarefas importantes. Foco 3 Domínio pessoal Odeio dizer isso, mas você nunca será perfeito. Você sempre será uma pessoa em construção. Charma recomenda focar no que ele chama de os quatro impérios interiores. A primeira mentalidade é o seu Mindset, sua fala interior. A segunda é o seu Eartse, seu conjunto de emoções. A terceira Healthset é a sua saúde física e mental. E 4 Soulset, seu conjunto de alma de meditação e contemplação sobre quem você é. Foco número 4 Um dia marcante Esse é o foco onde a hora da vitória aparece, concentre-se em criar grandes dias e fazer cada dia melhor que o anterior, com hábitos e consistência que o levarão ao sucesso. Sem que haja explosões de motivação que não levarão a nenhum lugar. O último conceito, se concentre em 10 regras para o levar ao longo da vida. A primeira tática é criar um bolha de foco, encontrar ou criar um lugar para trabalhar que permita, produtividade e criatividade, um lugar que seja livre de distrações ou energias negativas, um lugar que facilite o seu foco. A segunda regra é a 90-91, pelos próximos 90 dias passe os primeiros 90 minutos do seu dia de trabalho, no seu trabalho número 1, nesse momento nada mais é importante que seu trabalho. Terceiro. O método 60-10, após seus 90 minutos que serão gastos em seu projeto número 1, dívida o resto do seu dia de trabalho em pedaços de 60 minutos, seguido de 10 minutos de relaxamento. Número 4. Os 5 diários. Quais são as 5 coisas que você pode alcançar a cada dia? Anote as e depois vá marcando quando for concluindo. Número 5. O segundo treino de fôlego. Quando o seu dia de trabalho estiver completo, faça um treino de 30 minutos a 1 hora, para pegar um segundo fôlego. Isso não precisa ser extenuante, algo como uma longa caminhada é perfeito. Número 6. Duas massagens, agende no seu cronograma, duas massagens por semana, se não pode fazer isso ou não gosta, agende duas atividades por semana que você possa desfrutar fora de sua estrutura normal, pode ser um café ou almoço com um amigo. Número 7. Trajeto para o trabalho. Use esse tempo para podcasts ou audiolivros em vez de ouvir uma rádio normal com anúncios e suas conversas ociosas. Número 8. Um time dos sonhos. Encontrar, construir ou criar uma equipe ao seu redor que podem ajudá-lo a trabalhar em suas tarefas, que não precisem tanto de sua atenção. Delegue seus trabalhos de negócios para que você possa se concentrar nas coisas importantes que só você pode fazer. Número 9. Sistema de design semanal. Gaste um tempo de seu domingo dando à sua semana de trabalho um esboço geral, planejando seu 90-91, e suas sessões de massagens, exercícios e tarefas ou reuniões. E por último, número 10. Gaste pelo menos uma hora por dia aprendendo algo novo, essa é a melhor maneira de manter seu cérebro jovem e afiado. Gastar todos os dias, desafiando você mesmo a aprender algo novo. Lembre-se de cuidar muito bem do início do seu dia, que o resto do seu dia cuidará de si mesmo. Domine sua manhã, eleve sua vida. A principal mensagem do livro do Clube das 5 da Manhã é preparar uma manhã bem pensada, com uma rotina que você possa conseguir acordar cedo, com a mentalidade de ser produtivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de curtir, ativar o sininho e de se inscrever em nosso canal. Até logo!